Boa tarde, Aloares. Obrigado mais uma vez. Aloares, só para esclarecer, o nome da operação faz referência à mafra italiana, a família Luquezzi, que traficava na Itália e lavava o dinheiro dos Estados Unidos. Então, nas nossas investigações aqui em Cocalzinho, nós achamos uma família que traficava em conjunto, de forma organizada, pois que desencadeou esse nome aí, a Operação Luquezzi, fazendo referência a essa mafra italiana, que era composta por famílias. Então, no dia dessa prisão aí, Aloares, foi preso o pai, a filha e o gênero. Então, assim, uma prisão bem peculiar, porque a família toda estava envolvida do tráfico. Qual era o tipo de droga que eles vendiam e como é que era essa comercialização? Como é que era a articulação do grupo? Aloares, o grupo tentava fugir da nossa investigação. Então, você vê aí, os celulares que eles usavam, eram celulares semelhantes aos que são usados no presídio, né? São celulares que não têm WhatsApp, não têm conexão com a internet. Então, tudo isso para por lá a nossa investigação. O que acontece? Não tinham carros também e eles comercializavam um crack, né? No dia da apreensão, foi encontrado o crack aí. Agora, onde que entrava os Estados Unidos? Eles vendiam essa droga aqui e o dinheiro era lavado nos Estados Unidos? Não. A lavagem de dinheiro, o Aloares, ocorria através de ajotagem. O nome da operação é que diz respeito à família Luquezzi, né? Então, só te explicando o porquê desse nome da operação. Por que família Luquezzi? Isso é referente à máfia italiana, mas era uma família de focauzinho. trazia essa imagem de família normal, família humilde ali, mas nas investigações podemos ver que comercializavam drogas aqui na região. Agora, era um volume grande de drogas? Qual o tamanho desse grupo? Era médio, pequeno, grande, forte? Como é que era o volume dessa quadrilha? A nossa cidade aqui é pequena, então o tráfico, de certa forma, é pequeno, mas é um tráfico incomodável. O que chamou atenção nessa busca e apreensão que nós fizemos foi a quantidade de dinheiro e cheques que eles trocavam. Então, foi mais de 15 mil reais em cheques. A apreensão de droga foi pequena porque o crack é comercializado aos poucos, né? Não são grandes apreensões. Então, foram pequenas porções aí, mais vários cheques, totalizando em mais de 15 mil reais que eles usavam aí na ajotagem. Então, esse dinheiro que eles utilizavam na ajotagem, emprestavam dinheiro oriundo das drogas? Então, tinha uma relação próxima entre a ajotagem e o dinheiro fruto da venda de drogas? Isso, eles usavam para lavar o dinheiro, né, Luares? Eles não tinham bens, não ostentavam muito. O dono da droga, aí você pode ver nessas imagens, possuía uma bicicleta, então, assim, eles não ostentavam bens. Mas, no momento da apreensão, após meses de investigação, foi encontrado esses cheques aí com valor alto, muito dinheiro trocado. Você vê que é um dinheiro aí, Luares, que caracteriza bem o tráfico, né? O dinheiro trocadinho. Agora, essa família já tinha antecedentes, doutor? O pai já tinha várias passagens por tráfico de drogas, mas era muito difícil pegar ele, Luares. Ele foi se especializando. Então, você vê, era difícil até... Ele não tinha celular, eles não tinham celular. Então, é uma forma de pular a nossa investigação. Então, o pai já tinha várias passagens e estava colocando a filha para traficar. E o gênero? O gênero também tinha uma passagem por tráfico de drogas, uma passagem antiga, e foi, vai responder novamente. Olha aí, ó, parabéns pelo trabalho, o delegado Rafael Barbosa, trazendo essa informação dessa operação na cidade de Cocauzinho de Goiás. Rafael, muito obrigado aqui, parabéns pelo trabalho, viu, amigo? Luares, obrigado, boa tarde.